Depois de sofrer um forte impacto durante a pandemia, o setor de turismo começa a ter um fôlego, começa a se recuperar. O Paraná foi o terceiro estado com maior crescimento nos últimos meses. O aumento da busca pelo Paraná para destino turístico veio na esteira das férias escolares e colocou o estado como o terceiro destino turístico com maior crescimento em julho, atrás apenas de Santa Catarina e Espírito Santo, segundo o IBGE. A procura por destinos turísticos disparou em 2022 e a subida nessa demanda tem impactado diretamente o setor hoteleiro. Neste hotel que nós estamos, por exemplo, os clientes não querem saber apenas dos quartos. Eles também buscam espaços de lazer como os bares ou mesmo salões do setor de eventos. Nós criamos recentemente um bar voltado para a cidade de Curitiba e pensando nesse hóspede que viaja a lazer. Ele se sente mais confortável tendo uma opção de diversão, de entretenimento dentro do próprio hotel. Esse agente de viagens conta que a procura tem sido maior que a oferta, o que exige mais antecedência na hora de planejar uma viagem. Idealmente, se você quiser pagar preços mais justos, sem dúvida nenhuma, a gente consegue preços muito bons a partir de 40 dias, 50 dias, isso a gente evitando datas comemorativas. Para quem não consegue ir para longe, o jeito é ficar em Curitiba e, quem sabe, ir para o litoral do estado. Que Curitiba, rapaz! O jeito é vir aqui para a região oeste, visitar as cataratas, Foz do Iguaçu, tem também o turismo rural, né, em toda a nossa região, que é importante a gente falar. Café colonial, isso tudo é turismo, isso tudo você faz muitas vezes sem nem precisar de muito tempo. Um fim de semana pronto, você conhece locais aí. Ó, Parque de Vila Velha, Ponta Grossa, tem tanta coisa boa para a gente aproveitar por esse nosso Paranazão todo, né? Afinal, hoje, 27 de setembro, dia do turismo, vai pensando.